salve galera do lado verde da força estamos com mais um drop sem resumo das notícias aí o lado verde da força e falaremos aí de Call of Duty de Halo ou Halo dependendo aí do que você está pensando novos preços Game Pass Remaster e aí Michel o que que você vai contar para nós é semana a gente teve o anúncio oficial aí do Call of Duty Vanguard que já era bem esperado né na na esses insiders e de fontes confiáveis e alguns sites grandes já haviam relatado que seria um Call of Duty da da Segunda Guerra Mundial pelo pela Treyarch né Treyarch não desculpa GLED Head Game Games GLED Hammer Games nossa os caras são muito difíceis mais fácil de ter colocado GLED e vai chegar em novembro né Xbox Series e o Xbox One até fiquei surpreso né eles ter lançado ainda pro One as vezes querem abocanhar uma fatia maior do mercado né da base acho que tá animado oi acho que tá cedo para lançar ainda só eh geração nova mas ainda mais o jogo que tem a base grande né é é não tem como descartar a base a base instalada né mas tô animado eu gosto de eu gosto dos dos da Segunda Guerra Mundial o gostava lá também do Medoff Jonas uma falta do antigo né podiam fazer até um remake lá dos primeiros lá né vai ter campanha vai ter modo zumbi integração com Warzone que não é novidade para ninguém né é mais do mesmo né vamos ver se a campanha vai me chamar atenção porque esses últimos Call of Duty aí as campanhas foram muito boas né o Modern Warfare o Black Cold War foram campanhas ótimas realmente só que o preço tá bem sacado Guido 430 reais meu amigo rapaz é acho que é 430 e 390 se eu não tô enganado difícil hein é só contraponto que eu vou dizer que prefiro eu não sou muito jogar ele nem o concorrente dele que é o Battlefield mas pelo menos vai ter campanha né Battlefield né mas tudo bem é exatamente pelo menos vai ter campanha e falar nisso cara em campanha é foi foi anunciado também que Reino Infinite não vai ter o cooperativo aí no lançamento da na campanha né nem cooperar nem é nem culpa na campanha nem o Forge o Forge pra mim é algo já esperado porque é uma ferramenta de criação então é era de esperar que já teria problemas né problemas não lembro nem se o 5 lançou no teve no lançamento acho que eu acho que entrou em atualizações futuras então algo normal agora o cooperativo incomodou muita gente a internet fez um uma chuva de meteoros filho contra a 343 eu entrei lá no perfil lá do do cabeça lá da empresa cara eu vou te falar hein o cara tem que ter rojão pra aguentar porque é complicado o pessoal foi com sangue nos olhos eu é eu na minha opinião assim pra mim não vai fazer falta agora porque eu não sou de jogar eu sou muito eu jogo solo muito difícil jogar multiplayer mas eu sei que é a maioria que gosta de Reino gosta de jogar em cooperativo então é uma parada que eles prometeram e não cumpriram né se eles tivessem talvez falado lá no lançamento que a mesmo assim a galera não ia gostar porque é uma parada que sempre esteve né desde o acho que desde o Reino 2 no 1 não tinha mas no Reino 2 tinha então talvez por questão de resolução eles devem estar com problemas que realmente é complicado você fazer um split screen agora com essas é manter frames e resolução alta é vamos vamos aguardar aí que a 343 eu acho que a Microsoft já era pra ter feito alguma coisa aí uma intervenção tirada eu acho muito duro eu acho muito duro falar que vamos tirar né das mãos da igual todo mundo acha e eu também no fundo eu acho também né tirar já passou da hora é mas agora que já tá o projeto já na 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 cara do gol não tem muito o que fazer é pode fazer é botar um outro estúdio pra ajudar eles bota a galera lá do Doom lá que vai resolver o problema é complicado porque tem a porção de variáveis aí é diferente né tem é os conceitos de desenvolvimento né do jogo de tudo mais é diferente mas enfim eu acho que até pra dar feedback né cara eu acho que a gente precisa de repente o feedback o cara tá de repente se achando que tá lá no pedestal tá com creme de la creme né e tá cheio de coisa lá boiando lá atrapalhando né mas é pelo menos na época lá atrás antes dos 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 craigs lá eles falaram que ia ter no lançamento co-op e não vai ter é uma coisa que fica feia mas a gente vê que pelo discurso você vê que o jogo eles pensaram até adiar o jogo totalmente de novo né se você parar pra pensar é melhor de repente postergar algumas funcionalidades e lançar o jogo na data que já foi prometido do que você sei lá né você você acabar queimando mais cartucho aí da reputação que os cara ainda ainda tem né é ainda não não sei se tem ainda não isso me preocupa muito porque eu fico lembrando com esses problemas que ela tá tendo a cyberpunk cara que assim quando tem um corte de conteúdo você até você fica ah beleza cortou o conteúdo mas será que a qualidade da engine vai ser boa? porque eles fizeram uma engine do zero né a slip space engine então se eles estivessem trabalhando na engine própria numa engine já 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 consolidada e tal eu até não ficaria com medo não de física de nada mas sei lá cara eu tô meio tô meio tenso enquanto esse lançamento não tô não tô não tô botando muita fé não entendeu é muito preocupante por exemplo o cyberpunk teve muito problema na na engine lá cara era bizarro a quantidade de bug era praticamente injogável né foi um esforço tremendo jogar esse jogo no lançamento ainda é ainda né pra muita gente ainda eu eu abandonei depois que eu eu terminei a análise eu até joguei algumas coisas pra pegar conquista mas eu depois que eu comprei o series s eu nem 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 tentei eu até pensei ah vou instalar de novo mas dá um desânimo danado né e ele espero que não aconteça isso é o rei ou vai pro ralo né enfim e né mas essa semana falando em vamos falar agora de coisa boa o existe um jogo chamado de black myth wukong que é um jogo chinês né a china tá na ascensão incrível não desenvolvendo de jogos eu tenho acompanhado alguns insiders como o daniel amad e o cara ele é muito da parte ele posta muita coisa de jogos orientais né quem puder seguir o cara no twitter aí gosta de saber de jogos diferentes ele tá sempre trazendo um jogo ali que ninguém nunca viu então o black myth wukong ele era o começo era desenvolvido por um cara não sei hoje se o estúdio cresceu né que é o que é o game science o nome do estúdio então vocês acompanhem pra o jogo tá lançou um trailer essa semana e é desenvolvido ele tá desenvolvendo na unreal engine 5 então assim os gráficos incríveis ele lembra muito sekiro né é sekiro dark souls só que é um jogo totalmente feito na naquela mitologia chinesa do do rei macaco mas o que me chamou atenção no último trailer foi os gráficos de gráficos cara tão tão muito legais é efeito de 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 iluminação a parada lembra muito até aqui demo lá da da unreal pra você ter uma ideia da do nível da parada você chegou a ver esse trelegue cara vou te dizer sincero não vi não depois dá um dá uma olhada aqui essa empolgação toda aí quem deveria se empolgar nosso garoto oriental o dança não falou nada mas ele não sei se ele não sei se ele assistiu ainda porque acho que eu tava acompanhando esse jogo eu não sei se ele assistiu ainda mas é bem a vibe dele mesmo brincadeira não ele ele é mais o cara do japão do que da china mas vamos falar que ele é tudo do lado oriente o coreano que né depois tem isso dá até briga você tem um motivo de guerra dá até guerra falar que essa semana aí ó no calar da noite de sexta-feira a microsoft brasil divulgou aí os novos preços aí depois da redução de de ipi né dos impostos aí do brasil os preços foram reduzidos aí dos consoles e dos controles né o xbox series x o preço sugerido né que é o list price passou para 4.349 desconto aí em torno de 250 reais o xbox series s passou para 2.649 né um desconto aí de 150 reais e os controles aí o padrão tem a versão preta e a versão branca né 459 com esse mesmo controle que vem acompanhando um cabo sbc por 479 e aqueles controles coloridos lá o azul que a gente falou da semana passada né o azul vermelho aquele amarelo verde ninguém sabe né para 549 é isso tudo é preço sugerido essa mudança de preço vai só vai refletir quando os varejistas começaram a receber esse novo estoque né mas até antes dessa redução de preço já tava vendo alguns principalmente o series s né que tem muita disponibilidade parece um preço um bem mais em conta do que esse anunciado vamos ver se esses preços vão aí vão dar uma reduzida também junto com as promoções e tudo mais e que que você achou desses preços aí bichão não é um preço assim né uma diferença tão tão grande mas a galera tem que levar em conta né que eu acho que é um preço justo por um console né assim o series x é né é um pouco caro mas é para outro tipo de público né o series s tal é um preço justo se você pegar os preços dos celulares aí bate quase com o celular né sei que o que eu acho bizarro é que por exemplo os caras não mexem não sei se o Xbox ou Xbox One S ele ainda é produzido eu acho que bizarro você às vezes pegando um por exemplo um preço de é ah não acho que ele foi descontinuado né Guido foi foi o One X foi descontinuado o One X mas o One S não né o One S não chegou a descontinuar oficialmente um troço que eu acho bizarro que eles tipo parece que não fecham os olhos é que você vai nas lojas aí o One S é mais caro que o se eles é cerveja uma parada que eu acho por fora do fora da realidade né os caras podiam interferir nesses preços aí pô né é que a gente não sabe a parte por trás do vou dizer dos panos por trás do da cortina né porque a negociação de varejista com a compra do distribuidor e tudo mais a gente não sabe se ele já se o negócio é um incomodado você fica na consignação se os varejistas compraram lá atrás né ou já pagaram o valor do console eles tem aquele valor que de repente para amortizar não fica legal para eles não entra na margem de lucro a margem de prejuízo a parte ainda de estoque né que você tem manutenção material enfim tem toda essa parte aí de comércio que a gente não muita gente não sabe como é que é mas a gente vê tem varejista que vende os modelos antigos mais caros que os novos por quê? porque lá atrás quando ele comprou pagou mais caro né é um cara boa ficar com o estoque sempre com o dinheiro parado enfim mas vamos falar do 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 esse é outro papo com outra conta o que é um cash né falar sobre é parte financeira dos dos jogos aí é uma boa ideia já anota aí em tiago em nível achei legal eles tiveram que dar uma resposta né playstation br foi lá e pum reduziu o preço né não perdeu tempo eles foram lá e colocaram que é ou fica um adendo aí que eles não avisaram ninguém pegou todo mundo surpresa entendeu não tô lá cheguei do trabalho tô lá sentado lá no meu trono tô lá olhando o twitter tá falei que reduziu o preço para ver enfim mas o que mas o que que trouxe aí Guido o que que essa semana teve aí de bom aí então é revelaram os jogos que vão entrar aí na segunda quinzena de agosto no game pass né então já tem alguns jogos já já estavam só que estão entrando aí pra parte de cloud PC né é o que realmente tá entrando aí tem um é o recompile sim World 2 12 minutes esse é um jogo que promete já já tá disponível e o Psychonauts 2 aí também que é o grande destaque aí do mês lançamento além dos jogos aí do de play também né que já tava disponível só que agora tá entrando na cloud né mas quais foram os jogos aí que dá que entraram na a cloud da EA daí daí é o Need for Speed Heat o Star Wars Battlefront 2 e o Star Wars The Die Paul and Order show é é 12 minutes tô querendo muito jogar né Psychonauts 2 também tô querendo muito jogar são jogos que chamam muita atenção Misty eu sei que era um jogo de PC né eu lembro das antigas né não sei se essa versão é remaster acho que teve gráficos remasterizado não sei se tem 4k tem umas paradas assim que ele foi melhorado sim entendeu então adições boas né boas não ótimas né quanto mais melhor quanto mais diferente é na verdade esse mês o Xbox tá bem recheado né o game pass o Xbox The Ascent Psychonauts 2 e 12 minutes assim 3 jogos né de alto nível ah teve raids também né até o Dandos fez análise teve também um mês de agosto muito bom mesmo espero que claro que ainda vão seguir nessa pegada sempre né mas o mês de agosto pra mim foi um dos melhores é a volta do verão né no hemisfério norte os cara tá aí se arrasgando é vamos ver aí na outubro dia das crianças né se vão trazer umas coisas boas aí falando em coisas boas aí ó tem anunciado aí que vai ter um remaster do família gerado Quake aí de software aí com a Machine Games aí vai fazer vai trazer de volta né o Quake remasterizado aí com resoluções de 4k botar 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 modelo melhor iluminação 8chanes profissionalidade de campo música tema e atria sonora ainda até até isso aí vai passar por uma melhoria e multiplayer né que sempre foi o foco desse jogo aí né sim é um jogo que tem um tem bastante tem um fãs né então é importante trazer pra trazer pra trazer pra ainda mais pro game pass né sim é uma propriedade da 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 Bethesda né então importante tá aí no pra galera jogar quem sabe preparar um terreno pro pro um Quake né mais novo e tal legal fiquei feliz aí tinha já uns rumores aí que realmente ia entrar um Quake a galera até pensou que era um novo quake né mas tá bom tá de ótimo tamanho é um jogo bom né cara jogo que merece um vou dizer que um remaster de repente uma revisitada e e quem sabe aí preparar o terreno pro novo pro novo título né ficar na mesmice lá do da 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 aí com com Skyrim né que sai mais uma versão nova mas deixa pra trás é dois jogos que foram mais espremidos na na vida Skyrim e GTA 5 parece até aquela laranja que você tava espremendo até o final dessa última gota de de suco e as análises da semana que tivemos aí tem uma que você falou aí do de Ascent né o de Ascent e ela foi feita pela pela Nivea né ela que jogou o jogo aí jogou é bastante co-op com o pessoal lá amigo dela lá e eu também joguei um pouco eu vou dizer que eu joguei pelo menos sei lá umas 5 ou 6 horas do jogo acho mais ou menos isso é gostei cara tem um gameplay bem frenético bem muitas variáveis alguns NPCs alguns bugs também né digamos que também tem não foi tudo mais de flores mas o jogo cara eu vou dizer que eu esperava até mais dele do que a gente viu de expectativa antes do jogo sair né mas cara o jogo é legal o jogo no geral ele tirando os bugs ele se comportou bem tem uma história bem legal tem a ambientação é muito bem interessante né com a trilha sonora e cara é um jogo que se o pessoal der um trato nele aí ele tem muito futuro então eu joguei mas eu joguei em poucas horas né não não consegui jogar muito dele porque né essa correria de um monte de análise junto aí não tá dando tempo de nada mas um pouquinho que eu joguei ele falei vou jogar um começo a ver se eu gosto achei legal achei a história bacana o gameplay também redondinho né deve ser mais legal jogar em operativo mas algumas pessoas esperavam um pouco mais mas para mim tá bom né pelo bom tá ali no game pass né então enfim faltou realmente faltou esquecer de repente a parte mais de narrativa né de personagem faltou um pouquinho além do detalhe técnico mas no geral até que o o jogo eu acho que ainda promete para que vai crescer né de cara consertando isso de repente dá uma dá um puxa aí e outra análise aí na verdade foi até as primeiras impressões aí que também da nível foi do diabo 2 ressurrecto ela jogou aí o primeiro beta fechado né é que é um remaster que estão fazendo aí do do diabão 2 mais incluindo todos os DLC né enfim botando melhorando a ideia dele é você não só melhorar a parte de gráfica de jogabilidade vou ampliar a parte também de multiplayer de co-op né de tudo mais é um jogo cara que nego diz que é o clássico né então o primeiro é o primeiro diabo assim o jogo do estilo né que marcou até o gênero e época né e cara a nível gostou pela que a jogabilidade foi melhorada né renovado e ainda traz muito ainda daquele diabo raiz lá e esse final de semana ele tá em open beta para quem quiser só só pegar lá provavelmente sequer vai sair depois do desse final de semana mesmo do que é do do open beta mas é o jogo já tá em vias disso aí né vai sair em outubro é vamos ver do que 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 ele vai trazer aí para nós outubro é eu jogo é setembro 23 de setembro é eu diabo 2 eu acho que é um dos jogos que que eu jamais joguei na vida na época do pc é na época acho que fiz até um upgrade foi assim para jogar mesmo que o pc bem zoado aí vou pegar um pc melhor e vou para rodar né legal e era um jogo muito bom é inclusive a expansão também era muito top expansão ele tinha um esquema lá de 7 né que depois no 3 já acabou tendo no set de armadura e tal no primeiro não tinha isso era uma coisa mais isolada esse o o o 2 meio que expandiu isso aí eu fiquei feliz que trouxeram um um remaster aí um remaster um remake né quase um remake imaginação né que tem muitos jogos hoje que eles fazem tem o remake né que é totalmente refeito zero e tal tem aquele quase que é um remake um um remaster de luxo né que é um eles mantém basicamente a essência do jogo mas melhora eu as melhorias são quase um novo jogo né ele ganhou inclusive até dublagem tá dublagem português do brasil menu tudo tudo em português aí você vê que os caras estão dando um trato legal e outra análise que a gente teve para semana essa foi do dantas porque você falou aí do reis é um jogo que foi lançado lá no setembro lá para pc né da super diante o jogo saiu aí já no ano quando foi anunciado lá na e3 que ia sair pessoal teve aquele hype né que é um jogo que foi concorreu até jogo do ano né do ano passado e saiu para o xbox no game pass né no dia do lançamento e cara é tem tudo tudo que falaram lá do jogo lá que quando saiu lá que é o jogo do ano cara tudo leva a crer que esse ano se for pensar nos jogos xbox é um forte candidato também aí para ser o jogo do ano né embora não sei não não é um gênero que não tem muito fã né que é roguelike cara mas eu que não sou muito fã joguei cara e gostei bastante do jogo cara eu tá é um primor não só de de enredo de narrativa até de gráfico né de jogabilidade eu joguei um pouco do reis aí achei um jogo incrível não é um jogo que a galera pedia muito eu também queria muito que ele tivesse no xbox ele lembra muito o curso of dead god se eu não me engano eu acho que o curso of dead god se inspirou nele né é bem difícil e mas você vai na dificuldade você vai querendo jogar mais e mais que você quer o gameplay gostoso né é muito bom tem essa parte de da mitologia grega aí então que é bem legal também tem tem muito diálogo já algo são bem bem construído cada hora que você vai volta até tem um diálogo diferente então ótima adição do game pass aí como eu falei desse mês por último a sua análise aí que você fez e do for closer que você tem para dizer tá o for closer ele é um jogo indiana um jogo pequeno só que ele ele assim não é que ele me raipou muito né ele 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 tem uma ideia muito boa né as ideias são boas a direção de arte incrível então você olha a primeira vista se você pegar um às vezes um trailer você vai falar nossa jogo muito legal no gênero cyberpunk tal ele tem um esquema de quadrinhos que às vezes o a a cena ele enquadra em vários vários quadradinhos que nenhum quadrinho mesmo né aí você vai andando de um lado para o outro em cada quadradinho o outro um para o outro uma parada bem legal só que ele peca assim ele ele não entropessa ele cai feio na jogabilidade então como ele é um shooter em terceira pessoa ele acaba você tendo muito problema na hora de atirar a arma não é precisa então você acaba morrendo algumas vezes por o jogo não ser tão bom ele não tem um cover decente certamente você não encosta na parede não faz nenhum objeto tem que se abaixar então é complicado entendeu tinha uma tinha tudo para ser um bom um ótimo jogo um bom jogo mas não foi por causa de talvez um polimento investimento então às vezes tem jogos que você acaba vendo que o desenvolvedor tem a ideia muito boa mas não consegue colocar em prática devido às limitações então botei um selo compra em promoção ele até tá em promoção agora tá R$ 59 R$ 59 até um preço legal né dá para pagar agora no preço já tá cheio acho que setenta e pouco setenta e pouco já fica a dispensar né mas quem sabe um dia entrou no Game Pass aí dá para a galera jogar e tal a história legalzinha então não é de tudo ruim não o problema dos jogos é mecânica né jogabilidade esse negócio fica complicado o negócio não digamos que ele não é em jogar ele joga só que sabe um jogo que você tá jogando parece que a mecânica é lá de uma época mecânica do PS1 é então é uma mecânica muito lá arcaica sabe até os jogos em 2d eles evoluíram e o jogo às vezes não consegue evoluir entendeu essas foram notícias aí que a gente trouxe do destaque para vocês não foi as melhores notícias mas teve algumas boas né para essas e mais dá um confere lá em nosso site nas nossas redes sociais fui valeu um o o o o o O que é isso?